Nós mostramos no bloco anterior como a energia dos ventos está se transformando em energia elétrica na cidade de Santa Luzia. Vamos agora até a cidade de Coremas mostrar uma experiência de captação da energia solar. Vamos combinar que já está na hora da gente começar a explorar essa fonte de energia que temos de sobra em todo o Brasil. Agora está na hora de viajar 135 quilômetros pelo sertão. Então, saímos de Santa Luzia e vamos até Coremas. Por lá, o sol é a fonte de energia. A energia solar é considerada uma das que produz menor impacto no meio ambiente. E se é para usar a irradiação para gerar energia, o sertão tem de sobra. Coremas foi o lugar escolhido para a implantação das placas de captação por dois fatores. O nível de irradiação da região de Coremas aqui é muito alto. Ele está dentro de um local que existe no mapa, existe um estudo, que ele é um dos maiores, mais altos do país. Então, além dessa irradiação ajudar bastante na produção de energia, Coremas é uma região que tem áreas, as áreas que foram adquiridas, ela tem documentação. O que facilita a empresa a dar entrada na ANEL e também essa produção de energia que é feita aqui. Nós temos uma subestação da Chesf na cidade com capacidade de recebimento dessa produção e escoamento da mesma, interligando no sistema da Eletrobras. Cada usina vai fornecer em torno, vai abastecer em torno de 50 mil habitantes. E como temos três aqui, em torno de 150 mil habitantes. A empresa já está habilitada para fazer dez usinas aqui, então aí vai dar para alimentar uma cidade igual a Campina Grande. A energia é vendida para a Eletrobras através da subestação da Chesf que fica em Coremas. O fato da usina ter sido situada em Coremas, devido à irradiação solar aqui ser muito boa, e essa proximidade da usina com essa subestação da Chesf facilita o escoamento. Então foi uma escolha, de certa forma, acertada pela empresa nessa região. Em pouco mais de um ano, a energia produzida aqui atende uma população de 150 mil habitantes. Até o final da implantação, esta deve se tornar uma das maiores usinas de energia solar do Nordeste. O investimento gira em torno de um bilhão de reais. A área do complexo solar é do tamanho de 220 campos de futebol, tudo ocupado por placas que seguem o sol, gerando energia ao longo do dia. Dizia-se até um tempo atrás que a energia solar era a energia do futuro. E agora a gente já enxerga como a energia do presente, não é mais do futuro. Não é uma coisa que está lá à frente, mas já é da agora. Então o momento de investir em energia solar é agora. Tanto a energia para residências, quanto para centrais geradoras, que é o caso das usinas. A implantação das duas empresas que exploram fontes renováveis em Santa Luzia e Coremas já gerou muita energia e mais de 1.200 empregos diretos e indiretos no sertão do estado. Motivo de orgulho para o povo da região que encontrou oportunidade na terra natal. Gil Maci nasceu em Santa Luzia. Eu considero um orgulho muito grande, porque a gente está gerando energia limpa, né, a partir do vento e está transmitindo aí para o sistema nacional de uma forma muito mais limpa, de acordo com os reservatórios hídricos aí que estão com um nível muito baixo. Bertino é natural de Coremas. Vai ficar um negócio para um dia quando meu filho passar aqui e falar que meu pai trabalhou aqui nessa obra. O sertão vive um novo momento. Cidades onde tantas sementes foram plantadas e não tiveram água para se desenvolver, agora investem naquilo que tem de sobra. Muito sol e bons ventos trazendo boas novas. No sertão agora brotam energia e oportunidade. Os exemplos que mostramos nesta edição podem ajudar na sustentabilidade do planeta e já podem dar também novo rumo à forma como geramos e consumimos energia. Tomara que o que você viu aqui hoje sirva para provocar mudança de comportamento, para deixar você mais consciente de que é preciso apostar em fontes renováveis, limpas e que geram o menor impacto ambiental possível. Obrigado pela companhia e aproveite bem o seu domingo. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho